Olá, acompanhe agora as principais pautas debatidas, analisadas e votadas na sessão desta quinta, 23 de julho. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que denomina a unidade de saúde localizada no bairro Passo da Areia de Maria Ribas de Nardim. Esse projeto é de autoria dos vereadores Ovidio Maier, Ademar Pozobon, Maria Aparecida Brizola e Vanderlei Araújo. Também na ordem do dia da sessão desta quinta, os vereadores aprovaram a prorrogação por mais 30 dias de comissão especial para acompanhar e analisar a concessão de gratificação da responsabilidade técnica aos servidores municipais. Também na ordem do dia da sessão desta quinta, os parlamentares aprovaram três moções de congratulações. A primeira é destinada ao Colégio Riachuelo, pela primeira colocação no sul do país, no ranking dos colégios privados no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e é de autoria da vereadora Deile Silva. A segunda moção é destinada à Patrulha Maria da Penha, pelos cinco anos da implantação do serviço no município de Santa Maria. E essa moção é de autoria do vereador João Ricardo Vargas. A terceira moção aprovada é destinada ao senhor Rogério Gomes dos Reis, pelos 30 anos de serviços prestados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Maria, e é de autoria do vereador Valdir Oliveira. Então essas foram as principais pautas da sessão desta quinta-feira. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2, o canal da TV Câmara de Santa Maria, também através do canal do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria, e também através das demais redes sociais do Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.